Eu tenho músculos que, segundo sua função, eles são essencialmente flexores, tá? Flexor de ombro e flexor de cotovelo. Então, quando a gente fala assim, o músculo é biarticular, significa que ele movimenta duas articulações. O músculo é monoarticular, significa que ele movimenta uma articulação. O músculo é pluriarticular, significa que ele cruza várias articulações e, consequentemente, ele movimenta várias articulações. Então, o que acontece? Eu pego um determinado músculo, então, ou um determinado movimento e a gente vai perceber que, nos movimentos que a gente faz no nosso corpo, eu tenho músculos que são agonistas, músculos que são antagonistas e músculos que são sinergistas. Então, quando eu coloquei para você aqui a flexão de cotovelo, eu posso dizer que, na flexão de cotovelo, eu tenho músculos que são agonistas. O que é um músculo agonista? A gente chama de músculo agonista aquele músculo que exerce a função primária. Ou seja, a gente chama de músculo agonista o músculo motor primário da ação. O que significa isso, o músculo motor primário? É o principal responsável por desempenhar aquele movimento. Então, por exemplo, quando eu pego lá a flexão de cotovelo, eu posso dizer que, dentre os agonistas, eu tenho como destaque o nosso bíceps braquial. E aí eu vou ter a porção longa do bíceps braquial, que é biarticular, que é flexora de ombro e flexora de cotovelo. Eu tenho a porção curta do bíceps braquial, que tem a origem, então, no processo coracoide e que ele vai fazer muito mais a flexão de cotovelo. Mas eu tenho músculos também, que são chamados de músculos sinergistas. O que são os sinergistas? Os sinergistas são todos aqueles músculos que auxiliam no movimento do agonista. Então, o agonista é o que tem a maior força para realizar aquele movimento. Os sinergistas são os músculos que ajudam a realizar aquele movimento. Então, exemplo. Poxa, mas eu tenho o meu músculo braquial radial, que também faz flexão de cotovelo. Eu tenho, então, eu tenho o meu músculo braquial, que também é um músculo flexor. Então, se eu tenho músculos que são flexores, o coraco braquial, flexor de ombro, braquial, flexor de cotovelo, braquio radial, flexor de cotovelo, são todos flexores. Eles auxiliam o bíceps braquial? Auxiliam. Então, eles são o quê? Sinergistas. Mas eles são tão importantes quanto o agonista. Porque, muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, não, mas a função do sinergista é menor do que a função do agonista. Beleza? A função de um sinergista. Mas quando você pega e soma a função de todos os sinergistas, você vai ver que os sinergistas juntos, eles têm uma função maior do que o agonista. Então, qual é a grande importância aí? A grande importância é, toda vez que eu faço um trabalho pensando na função, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que o fortalecimento dos sinergistas tira a sobrecarga do agonista. Então, qual é o grande problema, por exemplo, quando a gente vai numa academia? Algumas pessoas têm a tendência de querer trabalhar a musculatura isolando um determinado músculo. Nossa, então eu quero trabalhar, fazer flexão e isolar o bíceps lá no escote. Aí o cara vai lá no escote, coloca o bíceps. E o que ele está fazendo? Ele está tirando a função de quem? Está tirando a função dos sinergistas, dos que ajudam. E está trabalhando só quem? Só o agonista. Só o bíceps. Cara, é a mesma coisa que eu tenho um cabo de guerra. Eu tenho cinco pessoas me ajudando a puxar esse cabo de guerra. Só que aí, o que eu faço? Eu tiro essas cinco pessoas. Eu tiro essas cinco pessoas que estão me ajudando e eu tento puxar essa corda sozinha. Como se aquelas cinco pessoas que estariam me ajudando, elas param de fazer força e me deixam puxar a corda sozinha. O que acontece? Eu vou sofrer muito mais. A chance de eu ser arrastado para o outro lado vai ser muito maior. A chance de eu sofrer uma lesão vai ser muito maior. Então, de forma preventiva, toda vez que a gente pensa em reabilitação e prevenção de lesão, a gente sempre, sempre dá ênfase para esses caras aqui, para os sinergistas do movimento. Por quê? Porque se eu trabalho sinergista, eu tiro a sobrecarga do músculo agonista. Então, num determinado movimento, nenhum músculo faz um determinado movimento sozinho. É muito raro isso, né? Principalmente se eu penso em movimento funcional. Porque os nossos movimentos funcionais, eles são movimentos tridimensionais. Então, quando a gente pensa em movimentos funcionais, que são movimentos tridimensionais, o que eu tenho que pensar? Que eu tenho um músculo que ele é o principal, mas eu tenho vários músculos auxiliando. Então, o que eu preciso fazer? Ativar os meus músculos auxiliares. A partir do momento que eu ativo os meus músculos auxiliares, eu tiro a sobrecarga do meu músculo principal. Consequência disso e vantagem disso? Prevenção de lesão. Então, na fisioterapia, eu não vou ficar isolando o músculo. Eu trabalho função. Qual é a função? A função é fazer flexão, a função é levar a mão à cabeça, a função é pegar um objeto lá em cima, a função é fazer o movimento de bater com a raquete, a função é fazer o movimento do saque, a função é fazer o movimento do chute. Só que quando a gente chuta, a gente não chuta só com quadríceps. Eu chuto com quadríceps, com os adutores, eu tenho uma série de músculos que trabalham ao mesmo tempo. E se todos esses músculos estão trabalhando ao mesmo tempo, eu tenho uma chance muito maior de ter uma eficácia nesse meu movimento. Agora, se eu tenho pouco músculo trabalhando e só um músculo trabalhando, o que vai acontecer? Esse músculo, então, ele passa a ser sobrecarregado. E essa sobrecarga que vai ter no músculo vai favorecer, então, o processo de lesão. Então, qual é a grande função dos sinergistas, então, quando eu penso nisso? Os sinergistas, eles são músculos chaves, tá? Para quando eu estou pensando, então, em reabilitação e prevenção de lesão. Então, trabalhando os sinergistas, consequentemente, eu tiro a sobrecarga do agonista. Então, se você faz balé, se você faz uma outra modalidade esportiva e precisa tirar, poxa, eu estou com dor no glúteo, eu estou com dor no quadríceps, eu estou com dor no outro. A gente pode fortalecer? Pode. Eu posso trabalhar? Posso. Mas eu vou fazer o quê? Eu desvio, eu tiro o trabalho daquele músculo que está sendo sobrecarregado e desvio o trabalho para os músculos que são auxiliares. A partir do momento que os músculos auxiliares começam a trabalhar mais, o que acontece? O músculo, que é o meu músculo motor primário, que é o mais potente, ele pode trabalhar menos. E aí? E aí, gradativamente, vai parar de doer. Isso é a lógica. Mas, muitas vezes, a pessoa foca no quê? Naquele. Ah, então eu estou com uma distensão no quadríceps, então eu não posso fazer nada. Pode fazer. Você só evita o quadríceps agora um pouco. Faz um trabalho mais de relaxamento, de alongamento, de recuperação do quadríceps. Mas e os outros que são sinergistas do quadríceps? Trabalha eles. Quem é o principal músculo agonista na flexão de coxa? O psoas, o quadríceps, ele é sinergista na flexão de coxa. Ele ajuda. O retofemoral, ele é sinergista na flexão de coxa. Então, o que eu faço? Trabalho o fortalecimento de psoas. Por quê? Porque se meu psoas estiver mais forte, ele vai solicitar menos o retofemoral. Ah, então eu tenho outros músculos que fazem outras funções. Então, a gente vai utilizando esses outros músculos para tirar aquela sobrecarga do músculo principal ou do músculo que tem a lesão, tá? E aí a gente ainda vai ter os músculos que são os nossos músculos antagonistas. Felipe, qual é a grande função do músculo antagonista? O músculo antagonista é o músculo que tem a função contrária ao movimento que eu estou pensando. Então, uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo para os meus alunos, nunca decore, né? Esse músculo aqui é agonista, antagonista, sinergista. Toda vez que eu falo de agonismo, antagonismo ou sinergismo, eu sempre estou me referindo a um determinado movimento. É agonista do quê? É sinergista do quê? É antagonista do quê? Então, se eu estou falando da flexão de cotovelo, os meus flexores, o meu principal flexor é agonista. Os meus outros flexores são sinergistas. E os meus extensores são antagonistas. Agora, se eu falar da minha extensão de cotovelo, muda tudo. O meu tríceps braquial passa a ser o agonista. Todos os meus flexores passam a ser antagonistas. O meu ancônio passa a ser sinergista. E aí a gente inverte toda essa regra. Mas quando a gente fala desse carinha aqui, qual é a importância da função dos antagonistas? Os antagonistas vão modular o movimento. É o antagonista que é o responsável pelo controle motor, controle de velocidade, controle de destreza, de habilidade. Por quê? Porque se eu estiver pensando, por exemplo, numa corda, que eu tenho uma corda que só é puxada de um lado, a tendência é essa corda ir com tudo para aquele lado. Agora, aquele cara que está fazendo força no outro sentido, no sentido contrário, é ele que está modulando a velocidade com que aquela corda se desloca, o vetor com que aquela corda se desloca, como aquela corda se desloca. Então eu falo que os antagonistas, eles têm uma função extremamente importante quando a gente pensa, então, em modulação do movimento. Então a gente sempre trabalha os antagonistas para corrigir o movimento, para modular o movimento, para determinar a velocidade do movimento, a força que você faz durante o movimento. E esses músculos, então, a gente tem que trabalhar todos juntos e de forma harmônica.